Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que são chamados filhos de Deus Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós Por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Vamos aplaudir a palavra de Deus com alegria Amor em mim Amor em ti Cante isso Amor em nós Eu digo que sim Amor em mim Amor em ti Amor em ti Amor em nós Amor em nós Eu digo que sim Mesmo se não te amaram Cante Mesmo se não te amaram Se com amor não me olharam Cante na primeira pessoa Se com amor não me olharam O Pai sempre me amou e ama O Pai sempre me amou e ama Deus com amor Deus com amor sempre me olhou Deus com amor sempre me olhou Deus com amor sempre me olhou Uma vez mais Mesmo se não me amaram Mesmo se não me amaram Se com amor não me olharam Se com amor não me olharam O Pai sempre me amou e ama O Pai sempre me amou e ama Deus com amor sempre me olhou Deus com amor sempre me olhou Amor em mim, cante Amor em mim Amor em ti Amor em nós Amor em nós Eu digo que sim Amor em mim Amor em mim Amor em ti Amor em nós Eu digo que sim Queridos irmãos e irmãs Sejam muito bem-vindos E você que chegou um pouquinho depois do início da celebração Que não recebeu essa acolhida Seja muito bem-vindo, bem-vinda Que bom nós estarmos juntos hoje Neste quarto dia Nas nossas cinco semanas Rezando pela cura das nossas feridas emocionais, afetivas Como o padre dizia Muitas vezes nós precisamos mesmo Fazer esse esforço De abrir a gaveta dos nossos afetos e emoções E deixar que Deus Organize as nossas bagunças Cure as nossas feridas Trabalhe no nosso coração Quero manifestar a alegria De ter aqui hoje conosco A Dijanira Silva Que é a diretora da Rádio América Canção Nova aqui em São Paulo Que esteve aqui antes da missa Falando um pouco sobre o livro novo Seu livro que ela está lançando Por onde andam seus sonhos Esse é o título do livro, não é? Falando um pouquinho conosco Reencontre-os e volte a sonhar Que legal Dijan, muito obrigado pela sua presença aqui conosco Deus a ilumine Antes da missa Nesses dias ela estará conduzindo um momento forte de oração De partilha Também corroborando Contribuindo para essa dinâmica que nós estamos vivendo aqui De oração, não é? Isso tudo nos ajuda Às vezes as pessoas chegam aqui antes da missa E brasileiro é um povo comunicativo, né? Se não coloca alguém para rezar ou para cantar antes da missa A igreja vira uma feira Todo mundo falando e conversando, não é? Então é bom que já vai preparando aqui o ambiente Para o padre depois é mais fácil, não é? Mas gente Que leituras lindas E que salmo lindo Dicas de passagem Parabéns a Ana Lúcia A todos os músicos que tiraram Ficou tão bonito o salmo, né? Daqui a pouquinho eu vou pedir para ela cantar mais um pouco Eu gosto muito desse salmo Eu sou suspeito de falar Até o salmo Diz que o Senhor é o nosso socorro E tem a penúltima estrofe As duas últimas estrofes Que eu acho fantásticas Presta bem atenção O Senhor é o teu guarda O teu vigia Uma sombra protetora A tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda noite O Senhor te guardará De todo o mal Ele mesmo vai cuidar Da tua vida Deus te guarda Na partida E na chegada Olha que coisa linda, gente Ele guarda Desde agora e para sempre Vamos aplaudir isso? É uma promessa É uma promessa de Deus As vezes a gente corre o risco De não identificar Mas isso é uma promessa de Deus Repita comigo O Senhor me guardará De todo o mal Ele mesmo vai cuidar Da minha vida Deus me guarda Deus me guarda Na partida e na chegada Ele me guarda Desde agora E para sempre Gente, que coisa linda Um salmo desse Esse é aquele tipo de salmo Que você tem que escrever num papel E colar na parede do seu banheiro Você já viu? Quando eu estou estudando Alguma outra língua Ou algum verbo Por exemplo Você vai estudar verbo irregular Em inglês Você não vai dormir E acordar no outro dia Sabendo, né? Aí tem gente que cola na parede Uns escreve no espelho No banheiro Esse salmo é aquele Para você colar Na parede do seu banheiro Colar no seu carro Quando vier o medo Quando vier a insegurança Quando vier a inferioridade Que é o tema de hoje Lembra disso Deus me guarda Na partida e na chegada Ele vai me guardar De todo mal Ele mesmo vai cuidar Da minha vida E quantas vezes A gente não precisa Lembrar disso Não é verdade, gente? Canta para nós, Aninha O refrão, por gentileza Para a gente já Entrar nessa reflexão Não se esquecendo disso Com certeza você lembra Canta junto com a Ana Do Senhor é que me vem O meu socorro Canta, cante isso Do Senhor Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Do Senhor Do Senhor É que me vem O meu socorro Pode ser mais forte Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Para encerrar Para encerrar Só você Do Senhor Do Senhor Do Senhor Que me vem O meu socorro Do Senhor Do Senhor Que me vem O meu socorro Do Senhor Do Senhor Que me vem O meu socorro E fez a terra Quero deixar os músicos Até de sobreaviso Que nós vamos cantar Esse refrão depois Novamente Gente Mas eu não sei O que você está vivendo Se você hoje Enfrenta uma dificuldade Quem sabe um desemprego Uma luta na saúde Na família Guarde isso no coração De onde vem O teu socorro? De onde? Do Senhor Aquele que prometeu No salmo Que vai te guardar Na partida E na chegada Isso precisa estar Sempre vivo Gente No nosso coração Na nossa mente Nas nossas lembranças Na nossa memória Deus promete E cumpre Ele não Como diz a própria palavra A própria escritura Ele não é homem Para mentir E hoje gente Além desse salmo belíssimo Nós temos uma liturgia Muito especial O evangelho Das bem-aventuranças Não vou me deter Tanto nele Mas ele Prenuncia Aquilo que Jesus Prenuncia não Ele atualiza Realiza Aquilo que Jesus Veio mostrar Para as pessoas Da sua época O evangelista Está querendo nos dizer Mateus Que Jesus É o novo Moisés Que subiu A montanha Com as novas Tábuas da lei Ou seja O novo código Ético Moral Religioso Para nortear Para nortear A vida Das pessoas E esse novo Moisés Privilegia Os pobres Os fracos Os oprimidos Diz o evangelho Mas eu não vou Me deter tanto Nesse evangelho Contudo A primeira leitura É fantástica Apresenta Aquilo que Quem estuda a bíblia Chama De o ciclo De Elias Elias foi um Grande profeta Um dos símbolos Maiores De toda a profecia No antigo testamento E o que que aconteceu Na primeira leitura Por que que Elias Correu para se esconder Na torrente de Carit Que não era tão longe Mas era um lugar Escondido Por que que Elias Correu para se esconder Porque ele tinha Desafiado o rei Acabe O rei Acabe Estava na idolatria Estava adorando o Baal Que era um deus pagão E levando todo o povo Por causa do seu pecado Da sua má escolha A se perder também Ele estava construindo Templo O Zabaal E Elias foi Desafiou e falou assim Olha A partir de hoje Não vai chover Só vai chover Quando eu falar Ah se eu pudesse Falar isso aqui em São Paulo Mas se bem que a chuva É bem vinda né Depois do ano passado Com toda a estiagem Mas não demais também Né São Pedro Contribui Como diz um amigo meu Contribui Mas Elias Foi firme E disse Para o rei Olha não vai chover E como o homem de deus Que ele era Ele falou isso Impulsionado por Deus Só que Deus já disse Para ele Vai meu amigo Corre Porque você vai mexer Com um poderoso Não é Você vai mexer Com um monarca Você vai mexer Com uma pessoa Que detém o poder E que quer cada vez Mais poder Vai sobrar para você Elias estava fugido Como um exilado Em Carite Elias com certeza Claro O cuidado de deus Não faltou a Elias Você vê que a leitura Disse Que os corvos Vinham E alimentavam Elias E ele bebia ali A água da torrente Que vida tranquila Né Imagina Se todo dia Um passarinho Trouxesse a sua mistura Trouxesse a comida Se bem que a nossa vida Hoje é mais complexa Né Não é só com carne E com água Que a gente sobrevive Né Os brinquedinhos de hoje São mais caros Enfim As necessidades Do nosso tempo São outras Mas Elias confiou em Deus Foi para aquela torrente Gente Mas o interessante Se você pegar o livro Dos reis Que Elias Ele começou ali Se escondendo de Acabe Mas ele Se escondeu Fugiu E foi perseguido Muito mais Do que essa leitura Revela Quase a vida toda De Elias Ele sofreu Foi perseguido Foi humilhado Foi rejeitado Por pessoas Que cresceram Com ele Imagina o turbilhão De sentimentos Dentro desse homem Gente Imagina também Se Elias Não se sentiu Muitas vezes triste Muitas vezes Rejeitado E quando vem a rejeição Bate também Aquele sentimento De inferioridade Porque não é fácil Você viver Sendo perseguido Não é fácil Você viver Sendo rejeitado Por mais que ele Escutasse ali Que ele tinha que fazer Aquilo e sentisse Mas a hora que você Vê as pessoas Da tua cidade Da tua casa As pessoas que cresceram Com você Te tratando mal Te evitando Querendo Quem sabe Até te matar Foi o que Elias Viveu Imagina o turbilhão De sentimentos E sobretudo Também o sentimento De inferioridade Se sentir pequeno Incapaz Diante de toda Aquela situação Que diante Que diante dos olhos Humanos Era impossível De ser solucionada O rei Tinha todo o poder Na mão Naquela época Mexer com o rei Era morte Inacerta E naquela época Não existia As legislações De hoje Os direitos humanos Mas Elias Tinha sempre Isso em mente O que Elias Tinha em mente Mesmo Ana Como é que é O refrão Vocês lembram? Dá o tom aí pra nós Cante isso Pode ser mais forte Do Senhor é que me vem Do Senhor é que me vem O meu socorro Do Senhor que fez o céu E fez a terra Do Senhor que fez o céu E fez a terra Com certeza Elias cantou muitas vezes Esse refrão Pra ele mesmo Porque muitas vezes Você e eu também Precisamos contar Cantar esse refrão Ou seja Eu preciso lembrar A mim mesmo Que eu não posso me esquecer Que é do Senhor Que me vem o meu socorro Diante dos sentimentos Diante das circunstâncias Vamos analisar gente O sentimento de inferioridade Partindo como pressuposto Da história de Elias Vamos analisar Esse sentimento De inferioridade Quem aqui nunca se sentiu inferior Não precisa levantar a mão Mas todos nós Sem sombra de dúvida Em algum momento Da nossa vida Experenciamos Sentimos A inferioridade Todos nós Em algum momento E diga-se de passagem Isso não é ruim Isso é normal Não é você se sentir inferior Sobretudo quando você é mais novo É natural você se sentir Em alguns momentos inferior Mas não é desse sentimento Natural que o padre quer Somente falar Não Eu quero falar da inferioridade Que se torna uma ferida Que fica ali Na sua vida afetiva e emocional Influenciando diretamente O jeito como você se enxerga E por influenciar O jeito como você se enxerga Influencia o jeito que você enxerga As pessoas E influencia As suas ações As suas reações A inferioridade Ela tem inúmeras variáveis E causa reações Diversas dentro da gente O primeiro pensador O primeiro psicólogo A escrever A sistematizar A pensar sobre A inferioridade Foi um psicólogo austríaco Chamado Alfred Adler Ele foi o primeiro A discernir A escrever sobre isso O sentimento de inferioridade Adler escreveu Sobre dois aspectos Da inferioridade A inferioridade primária E a inferioridade secundária Qual que é a inferioridade primária? É a inferioridade Que é muito comum Nas crianças Por quê? Porque a criança Nasce muito dependente A criança Ela não Não tem independência Sobretudo quando ela é bem novinha Nem pra comer Se a mãe não der comida O que a criancinha De seis meses faz? Pede no iFood Ela liga Não é como a gente vê Na internet A foda criancinha Com a colher na boca É só na internet Só uma montagem Que ela não vai pedir No aplicativo A criança Ela é extremamente dependente E escreveu Adler Que pra criança Ela vê o mundo Como se fosse Um mundo de gigantes De pessoas grandes De pessoas Que são independentes A criança É incapaz Em muitos aspectos Então esse é o sentimento De inferioridade Primário Que é natural também E que se a criança Tem apoio Se ela recebe O afeto dos pais Se ela pouco a pouco Vai sendo ensinada Ela vai superando Isso e segue A sua vida Contudo Existem pessoas Que na infância Não receberam O apoio necessário Ou por algum fato Alguma perda Algum problema Que viveram na infância Que afetou ali A autoestima Da criança A criança A criança prolonga Pelo resto da vida Esse sentimento De inferioridade primário E se torna Uma pessoa Com as consequências Da inferioridade Que o padre Já vai falar Agora O sentimento De inferioridade secundário É aquele sentimento De inferioridade Que pega Uma pessoa já adulta Que já superou Aquela primeira fase Da inferioridade Que é comum Mas Que por exemplo Perdeu um emprego Ou não conseguiu Uma promoção Ou não teve Um bom desempenho Diante dos outros Ou sofreu uma traição E não Foi trocado por outra pessoa E não conseguiu superar Não é que todo mundo Que vive isso Vai ficar estacionado Na ferida de inferioridade Mas acontece Justamente a partir De situações assim O secundário Que é já na vida adulta Então Ele dividiu Esse Escritor Esse psicólogo Austríaco Dividiu Nesses dois aspectos Primário e secundário E ele foi falando Na sua teoria E também claro Eu usei O livro Meu segundo livro Curar-se para ser feliz Sobretudo no capítulo 6 Que eu falo Sobre o sentimento De inferioridade Eu usei como base Porque no livro Eu já coloquei Essa teoria do Adler E justamente Tanto o livro do padre Como a teoria do Adler Vai falando De maneira muito objetiva Das consequências Da inferioridade Por exemplo Geralmente A pessoa que tem Um sentimento profundo Uma ferida de inferioridade Ela tem duas reações A primeira É o encolhimento Aquela pessoa Dodói Aquela pessoa Que tem a chamada Autopiedade Ou seja Todo mundo tem dó Daquela Porque ele é um coitado Padre E tem gente Que gosta de ser visto Como coitado Porque coitado Não tem que corresponder A expectativa de ninguém Coitado Ninguém espera nada dele Então é muito cômodo Às vezes ser um coitado Oh coitado Deixa o rapaz ali Então é muito cômodo Viver na posição De coitado Primeira reação É quem se sente inferior Se sentir um coitado E se recolher E a segunda reação E essa também É bem perigosa De quem tem Uma ferida de inferioridade É querer Provar para os outros Que é superior É querer impor Uma superioridade A pessoa que tem Essa ferida de inferioridade Nesse segundo Desdobramento Que o padre falou Geralmente é aquela Pessoa complicada Que fala mais alto Que quer mostrar Que sabe A inferioridade Não faz só você Se sentir um coitado Mas faz você também Oprimir E a pessoa gente Que tem uma ferida De inferioridade Não curada Ela se torna um problema Onde ela chega Por quê? Porque ela tende A se tornar uma pessoa Invejosa Porque por ela Se sentir inferior Ela vai com muita facilidade Invejando os outros E vai Proporcionando situações Para puxar o tapete Do outro Não é? Claro Isso não acontece Por aí É mais uma coisa teórica Antes fosse Antes fosse No nosso trabalho Nos nossos relacionamentos Não acontecesse isso Mas a pessoa Que tem essa ferida De inferioridade Ela vai Sendo invejosa Ela vai querendo Puxar o tapete Dos outros Ela aproveita Uma oportunidade Que ela tem Para falar mal Por quê? Porque no fundo No fundo Ela quer diminuir O outro Para se sentir Menos inferior Para se sentir Melhor E aí é um problema Porque a pessoa Vai se tornando Complicada A pessoa vai se tornando Tudo cheia de Não me toque Ela fala mais alto Ela quer impor A sua beleza As suas habilidades E quem tem habilidades E tem consciência Que as tem Não precisa impor Para os outros Não precisa mostrar Para os outros Convive bem Harmonicamente Mas a inferioridade É aquela voz Que vai fazendo Com que você queira Sempre se mostrar Superior E quem quer se mostrar Superior Oprime No fundo No fundo Isso é um sistema Inconsciente Inconsciente De autodefesa A pessoa Ataca Para se defender Gente Pode parecer Muito circunstancial Pode parecer Muito teórico Ah Mas isso Num relacionamento Meu amigo A chapa esquenta Quando isso Está num relacionamento Imagina Você casado Com uma pessoa Assim Que está sempre Ou seja Na voz Mais alta Ou seja Nas reações A pessoa Se torna infantil A pessoa Começa Com aquela birra E Deus Me defenda Eu tenho dó De quem casou Com uma pessoa Birrenta Ai meu Deus do céu Ou se relaciona Com uma pessoa Muito birrenta Tudo Aquela birra Aquele nome Toque Meu Deus do céu Como é difícil Não é? Eu não casei Com ninguém assim Não, você sabe Que eu sou padre Mas quero me Compadecer De você Que lida Com uma pessoa Assim Ou se você É uma pessoa Assim Aquela pessoa Tem o desdobramento Que eu falei Que é a superioridade A pessoa Que quer se autoafirmar Mas tem também O outro lado Que é a pessoa Que está sempre Dodói Aquela pessoa Que tudo dói Ah, você não falou Ah, você não falou Bom dia Estou machucado Ah, você falou Bom dia Com uma voz Muito áspera Ah, não sei O que que tem Bicho Dá vontade de falar Cospe e sai nadando Como disse lá no sul De uma vez Me erra Mas é aquela pessoa Difícil Aquela pessoa Complicada Aquela pessoa Dodói Parece que tudo Dói mais Naquela pessoa Você conhece Alguém assim? Não responda Não responda Não conhece Na verdade Claro que não conhece Não tem ninguém Essa é aquela pessoa Que tudo dói mais Nela Tem pessoas Que quando elas vão Narrar uma ferida Dá vontade de falar Para a pessoa Você já não pensou Ir para a Califórnia Trabalhar em Hollywood Trabalhar como Retro-roteirista De cinema Porque aquele drama Então padre Eu cheguei na igreja As luzes Estavam quase apagadas Estava um clima Um breu Um vento Soprou da porta Aí o padre Me rejeitou Nossa Que drama Meu Deus do céu Falei Você como escritor De romance Roteirista De cinema Taria Seu futuro Garantido Para dizer Das feridas Dela Aquele drama Claro Quando ela vai falar Das feridas Que ela fez No outro Não Acontece Como diz o ditado Quem bate Esquece Quem leva A ferradura Na testa Demora mais um pouquinho Para esquecer Mas a pessoa Que tem essa ferida Da inferioridade É sempre aquela coisa Ai no namoro Tudo dói Ai amor Você não me ligou Quinze vezes hoje Ai você Não ligou Para dizer Boa noite Desliga Ai você primeiro Eu Você Aquela frescura Você já namorou Assim que eu sei Na sua adolescência Desliga você Não você Você Eu te amo Não eu amo mais Aquela competição Aquela coisa melosa Já falei disso aqui Mas aquela pessoa Que está sempre assim Ai aquela dó de si Sabe outra coisa Que infelizmente A inferioridade Acaba causando No nosso coração O sentimento A escravidão Da comparação Eu já falei isso aqui Isso é terrível E geralmente Quem é dominado Quem foi mordido Por essa ferida Da inferioridade Se torna muito facilmente Refém da comparação Começa a se comparar Com todo mundo E a inferioridade Nasce muitas vezes Da comparação Você se comparando Você se auto Desclassifica Por que? Porque você sempre se mede Sempre se compara Com quem está melhor As pessoas não se comparam Com quem está ruim Não Ai pá Aquela menina é muito mais bonita Mas você não viu a feiga Do seu lado? Ai eu estou sofrendo Mas você não viu Que o teu vizinho Está passando fome? Mas a gente sempre Se compara com o melhor E começa com aquele Sentimento infantil Ai Deus não olha pra mim Não é? Quem se sente inferior Só reclama Pelo que não tem Só vê o que lhe falta E não consegue perceber O que já conquistou O que já tem A comparação gente É sempre uma armadilha É sempre uma armadilha Porque não tem como Você se comparar com uma pessoa Você é único Você é única As coisas que Deus Reservou pra você São pra você E você só vai conquistar O dia que você parar De ficar olhando pros outros E olhar pro teu caminho Pra aquilo que Deus Traçou pra tua história Claro É muito complicado Tem muita gente Que tem o sentimento Da comparação A ferida Da inferioridade E nem percebe Sabe por que também Muitas vezes a gente Não percebe gente? Porque o nosso cérebro Tem um sistema Não é inteligente De autodefesa Que faz com que Nós ocultemos De nós mesmos E guardemos As sete chaves Aquelas feridas Que mais doem Pra ninguém mexer Mas no fundo No fundo Tem uma ferida de comparação Ali de inferioridade Aliás Que tá falando Dentro de você Que tá prejudicando Teus relacionamentos Que tá fazendo Com que você Não consiga Se sentir digno De ser amado Quem traz A ferida da comparação Não consegue Aprofundar Os seus relacionamentos E desiste Mesmo antes de tentar Por quê? Porque se sente Muito sem graça Sem atrativos E por isso Não se valoriza E por não se valorizar Não caminha Num relacionamento É preciso vencer Gente Essa ferida É preciso entender Que se ela existe Dentro de nós Nós precisamos nos abrir Pra que Deus nos cure Pra que Deus nos liberte Desse cárcere Mas enfim O que fazer Se você Reconhece Que você Tem essa ferida De comparação De inferioridade Aliás Dentro de você O que fazer? Seja ela primária Seja ela secundária Seja ela se arrastando Da infância Ou não Primeiro lugar Quando você se depara Com o sentimento De inferioridade Você tem que Lutar Pra equilibrar A sua autocrítica A gente tem que dar Uma trégua Pra nós mesmos Porque muitas vezes Nós somos Os piores críticos De nós mesmos Eu sei que existem Vários aspectos Tem gente que não sabe Se criticar em nada E se acha O máximo Mas infelizmente Nós temos Às vezes Uma autocrítica Tão elevada Que em nome Da nossa inferioridade A gente vai se maltratando Cada vez mais Tá vendo? Você é um burro mesmo Você é isso Você é aquilo Você vai se maltratando Equilibrar a autocrítica Equilibrar O jeito que você Olha pra você mesmo Ou seja Tem um pouco de paciência Com você Você não tem que Ser perfeito Ser perfeito Em tudo Outra coisa Muito importante Pra você lidar Com a inferioridade É desenvolver Uma visão Mais realista Da vida Mais realista De você mesmo Mais realista Das pessoas Às vezes Nós nos sentimos Inferiores Porque nós Fazemos projeções Que não correspondem Àquilo que nós somos Ou seja Você se vê Com uma lente de aumento Às vezes Porque a inferioridade Tá dizendo Na tua cabeça Que você tem que ser Superior Que os outros E você não tem que ser Superior que os outros Você tem que ser O que Deus te fez Mas Às vezes Você cria Uma projeção Tão alta De você mesmo E quando você não consegue Corresponder àquilo Aquela projeção Irrealista Aquela expectativa Exagerada Bate a tristeza E intensifica-se Dentro de você O sentimento De inferioridade Então pra vencer A inferioridade Pra lidar com ela Ter uma visão realista De quem você é Daquilo que você é capaz De conquistar na vida Outro ponto importante Pare Eu já falei isso aqui Hoje Lute Pra não Ser escravo Da sua autopiedade Ninguém tem que ter dó De você Ninguém tem que ter dó De você Nem As pessoas E nem você mesmo E nem Deus Deus Não tem dó De ninguém Deus tem misericórdia É diferente A dó Vê o cara no chão E fala assim Coitado A misericórdia Vê a pessoa No chão Se abaixa Junto com ela E a levanta É isso que Deus Faz com você Ele tem misericórdia Ele não tem dó Deus não tem dó Deus está com dó De mim Não estou não Ele vai falar assim Eu te fiz um ser humano Cheio do Espírito Santo Um ser humano Perfeito Qualquer um de vocês De nós Que aqui estamos Que nos acompanham Pela TV Somos capazes De vencer Gente Somos capazes De superar As nossas dificuldades Então você não tem Que ter dó De você Deus não tem dó De você Quem tem dó Do outro Estraga Quem tem dó Do outro Mima Deus não mima Deus ama E quem ama Ao invés de passar A mão na cabeça Com dó Dá um empurrão Fala anda Infeliz Vai pra frente As vezes pode ser Que seja isso Que Deus esteja fazendo Com você Nesse tempo E você não entende Ai padre Está tão sofrido É Deus te dando Um empurrão Porque ele te ama Ele quer ver você Progredir Ele está te dando Um empurrão E falando Vai pra frente Cresce Eu estou com você Você vai enfrentar Essa situação Nós vamos passar junto Por esse vale Tenebroso Quem sabe Que você esteja vivendo Outra coisa importante Pra você lidar Com O seu sentimento De inferioridade É descobrir Quais são Os seus talentos E investir Neles Você conhece Alguém Que tem defeito Não Em casa Ninguém Padre Mas você conhece Alguém Que viva Sem nenhuma Qualidade Conhece Não tem Gente Todo mundo tem Defeito Mas todo mundo Tem qualidade Não existe Pessoas que não Tenham Nenhuma Qualidade Como não existe Pessoas que não Tenham Nenhum Defeito Exceto Nessa igreja Claro Mas Em outros ambientes Todo mundo Tem qualidade Inclusive Você Às vezes Para lidar Com o sentimento De inferioridade Você vai ter Que descobrir As suas qualidades Às vezes Você já até Sabe Mas tomar Posse Dessas qualidades Investir Nessas qualidades Quem sabe Até fazendo Uma lista É tão saudável Às vezes Quando você pega Você já parou Para fazer isso? Isso é uma oração De louvor No meu ponto de vista Em alguns momentos Do nosso processo De trabalho De cura interior Sentar Com um papel Fazer uma lista Das suas qualidades Não é para você Chegar e esfregar Na cara do seu marido Está aqui Está vendo? O padre pediu Para eu fazer Não é essa a finalidade É para você fazer Para você tomar posse Que as vezes Parece que os nossos defeitos Chamam tanto mais A nossa atenção Os nossos defeitos Chamam tanto mais A nossa atenção As nossas fraquezas Tudo bem Pode ser que você Tenha um defeito Pode ser que você Fale igual Uma matraca Pode ser que você Seja meio desequilibrado Em algumas coisas Mas você tem Coisas boas Sim E muitas coisas boas Muitas E muitas vezes O que não deixa As suas qualidades Vire à tona É a supervalorização Dos seus defeitos Então faça uma lista Das suas qualidades Olhe Claro Com critério Mas com honestidade Você tem coisas boas Todo mundo tem coisas boas Todo temperamento Tem um lado bom Você vê por exemplo Os grandes artistas Os grandes pintores Escritores Poetas Que geralmente Tem o temperamento melancólico Que muitas vezes Esse nome melancólico É visto até como pejorativo Não é? As pessoas falam Nossa fulano é melancólico Claro O temperamento melancólico Ele tem mais Essa coisa da introspecção Essa tendência A arte Às vezes também A remoer as coisas Mas gente Quantas coisas lindas Um temperamento melancólico Não tem A sensibilidade Por exemplo De quem tem Um temperamento melancólico A facilidade Até para rezar Para se conectar Com as coisas Mais profundas Da vida A inventividade De uma pessoa Que tem um temperamento Melancólico E até Por exemplo Uma pessoa Que tem um temperamento Mais forte Você conhece Alguém? Claro que não Aquela pessoa Que tem um temperamento Forte Eu conversava com um padre Falando Sobre os desafios De fazer eventos Grandes Tal, tal, tal De administrar Esses eventos Eu estava dizendo Com ele Se você coloca A frente de um evento Que nem eu que sou padre Quando eu faço um evento Grande Tipo do ano passado No Morumbi Eu não faço tudo sozinho Não é? Não dá para subir Aixo bacana Eu tenho pessoas Da minha equipe Agora se você coloca Uma pessoa De um temperamento Muito assim Para estar A frente de um evento Com quase 60 mil pessoas Aí a pessoa Venda as borboletas Ai padre Que coisa linda Eu já estou Olha Pedala Robinho Vai Vai resolver Ou aquela pessoa Que não tem iniciativa Gente Como é difícil Uma pessoa Que não tem iniciativa Como é difícil Até o padre Tem as implicâncias dele Todo mundo tem na vida Mas aquela pessoa Que não tem iniciativa Vai dar certo Uma pessoa Dessa frente de um evento Ou para resolver Uma coisa forte Ou num hospital Temos enfermeiras Médicos Que participam aqui conosco Às vezes para estar À frente de uma UTI Noturna De um pronto-socorro Da entrada De um pronto-socorro Coloca uma pessoa Que tem um temperamento Muito pacato Não vai Então essa pessoa Que tem um temperamento Forte Você coloca Claro É que nem se fosse Um esguicho De água Desgovernada Dirige o negócio Senão vai molhar Todo mundo Aqui O fogo está aqui Vai Aquele temperamento Forte é um dom É uma beleza É uma arte Na mão de Deus Se você canaliza Certo Todo mundo tem virtude É preciso saber Investir Nas próprias virtudes Agora uma outra coisa Importante Para lidar Com a inferioridade É encontrar E corrigir As próprias limitações Não é que você Fala assim Ai padre Lá em casa Eu me sinto inferior Porque todo mundo Briga comigo E fala que eu sou chata As vezes eles falam Porque você é mesmo Ou você está sendo chata O chato Não adianta também Você falar Ai padre Estão me perseguindo Perseguiram Elias Porque ele estava falando A palavra de Deus Não é porque ele era Implicante Chato Desorganizado Não é Explosivo Não eram essas coisas São coisas que eu e você Precisamos corrigir As nossas limitações Trabalhar os nossos defeitos Se você entendeu Quais são os seus pontos fracos Procure fortalecer Onde está Os pontos Nos quais esses pontos fracos Se destacam Fortaleça a sua fragilidade Trabalhe Para que você não seja Dominado Pela inferioridade Outra coisa Importante Para lidar com O sentimento de inferioridade É trabalhar A sua autoconfiança E trabalhar a autoconfiança Não é você chegar Na frente do espelho E dizer assim Você é o máximo Você, estou vendo É você mesmo O vencedor Se eu chegar na tua casa E estiver fazendo isso Eu vou falar E bebeu Está louco? Claro Trabalhar a autoconfiança Em primeiro lugar É um trabalho mental também Como a terapia cognitivo Comportamental ensina Às vezes você tem que mudar Não é Ali na base Do seu raciocínio No seu cérebro A forma como você Pensa sobre você A forma como você Pensa sobre as coisas Mudar os pensamentos negativos É um trabalho mental também Claro Importante Mudar os pensamentos negativos Mas trabalhar a autoconfiança Passa por tudo isso Que o padre falou Em primeiro lugar Trabalha a autoconfiança Quem reconhece Com honestidade As fraquezas E as virtudes Você trabalha a sua autoconfiança Quando você vê Está certo Eu tenho que melhorar nisso Mas eu já tenho isso de bom E isso é maravilhoso Você trabalha a sua autoconfiança Quando você Trabalha no coração Também a gratidão Você agradece a Deus Pelo que Ele já fez Na tua vida Você trabalha a tua autoconfiança Quando você toma posse Disso que nós cantamos No salmo Do Senhor É que me vem o meu socorro Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Você trabalha a sua autoconfiança Quando você assume Que você É uma obra Prima Do amor De Deus Você foi criado Por amor Pelas mãos De Deus Diz o Salmo 138 Que Ele te teceu No ventre da tua mãe Você é único Irrepetível Amado E amada E nada Nem defeito Nem ferida Pode mudar isso Deus ama você Você acredita nisso? Então vamos aplaudir O nosso Deus Que nos ama Que nos trouxe aqui Que não desiste de nós Vamos ficar em pé Já pra rezar um pouquinho Vamos ficar em pé Nossa Eu ia pedir pra Ana Cantar esse salmo Porque ele ficou muito bonito mesmo Mas eu não vou pedir não Ana Vamos cantar uma música Já pra gente rezar Com o povo Com esses irmãos Que estão aqui Com esses irmãos Que estão em casa Pode ser filho Filha Olha aqui pro padre Você aqui Você em casa Que você tenha identificado Que de fato existem Sentimentos de inferioridade Dentro de você Mas vamos rezar agora Pedindo pra que Deus Venha nos curar Venha nos libertar De dentro pra fora E realizar a obra dele Nós vamos levantar Os nossos braços Mas levanta os seus braços Mesmo Com disposição Primeiro nós vamos Cantar com a Ana Depois nós vamos rezar O padre vai conduzir você A rezar Erga bem os braços Vamos rezar juntos Se Cristo me libertar Verdadeiramente livre serei Se Cristo me libertar Se Cristo me libertar Erga os braços Verdadeiramente livre serei Então pede Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Se Cristo me curar Verdadeiramente curado Se Cristo me curar Verdadeiramente curado serei Então cura-me Então cura-me Cura-me Senhor Jesus Senhor Jesus Cura-me Cura-me Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me 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 Senhor Jesus Senhor Jesus Cura-me Cura-me Mais uma vez Cura-me Cura-me Mais forte Senhor Jesus Senhor Jesus Sara-me Cante Sara-me Senhor Jesus Senhor Jesus Restaura-me 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 Senhor Jesus Senhor Jesus Mais uma vez Cura-me Cura-me Senhor Jesus Senhor Jesus E reze comigo agora Eu te apresento Senhor Eu te apresento Senhor Todas as minhas feridas mais profundas Todas as minhas feridas mais profundas Porque eu sei que o Senhor me curar Porque eu sei que o Senhor me curar Que se o Senhor me curar Que se o Senhor me curar Verdadeiramente Verdadeiramente Curado eu serei Curado eu serei Nesta noite eu abro, Senhor A gaveta dos meus afetos e emoções A gaveta do meu inconsciente E eu te suplico Cura-me neste momento Pela ação do teu Espírito Cura-me de todo sentimento De todo complexo De inferioridade Seja primário Ou secundário O teu Espírito pode me curar O teu amor pode me libertar Cura-me, Senhor Das experiências dolorosas Das experiências dolorosas Que eu vivi na minha infância Que eu vivi na minha infância Quem sabe de abandono Quem sabe de abandono De ser comparado às pessoas De ser comparado às pessoas De não me sentir amado De não me sentir amado Importante Especial Especial Liberta-me, Senhor Liberta-me, Senhor Da ferida de inferioridade Da ferida de inferioridade Da voz de inferioridade Da voz de inferioridade Que ainda fala na minha mente Que ainda fala na minha mente Nos meus pensamentos No meu coração No meu coração Muda a minha mente, Senhor Muda a minha mente, Senhor Liberta-me de toda a tristeza Liberta-me de toda a tristeza Liberta-me dos pensamentos negativos Liberta-me dos pensamentos negativos Lava com teu sangue agora Lava com teu sangue agora Os meus raciocínios Os meus raciocínios As minhas lembranças As minhas lembranças Os anéis da minha mente Os anéis da minha mente A minha memória A minha memória O meu interior O meu interior Eu sei, Jesus Eu sei, Jesus Que a inferioridade Que a inferioridade Muitas vezes é uma brecha para o mal Muitas vezes é uma brecha para o mal Para os desentendimentos Para os desentendimentos Nos meus relacionamentos Nos meus relacionamentos Por isso eu te suplico Por isso eu te suplico Cura-me agora Cura-me agora Profundamente Profundamente Porque eu quero amadurecer Porque eu quero amadurecer Eu quero ser uma pessoa menos infantil Eu quero ser uma pessoa menos infantil Eu quero ser curada por ti Eu quero ser curada por ti E com os braços bem compridos O máximo que você puder Cante mais uma vez Cura-me, Senhor Jesus Com força Cura-me, Senhor Jesus Senhor Jesus Cura-me, Senhor Jesus Cura-me, Senhor Jesus Senhor Jesus Cura-me, 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 Senhor Jesus A CIDADE NO BRASIL